Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, como eu faço gelinho, tá? Aí pra você estar aprendendo aí fazer o gelinho de vocês e tá podendo vender, né gente? Ganhar uma renda extra aí. E vou contar o segredo de como deixar o gelinho bem cremoso, tá gente? Fique até o final. Eu vou usar essa cobertura, gente, aqui, porque o gelinho que eu vou fazer é de chocolate, tá gente? Então eu vou usar essa cobertura aqui, ela é fracionada, ela não precisa de temperagem. No caso aí, se você for fazer uma trufa, né? E esse aqui, ele é de um pouco mais de um quilo, mas também tem de meio quilo, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouco mais de 200 gramas de chocolate, tá gente? Essa quantidade de um pouco mais de 200 aí, ou você pode colocar 200 gramas. Vai colocando a olho aí mesmo, gente. Eu não medi, mas eu deduzo que tem aí uns 200 gramas. Vou colocar no micro-ondas, tá gente? E vou derreter esse chocolate aos poucos, pra não correr o risco de queimar. Vou derretendo ele de 30 em 30 segundos, pra poder não queimar o chocolate. Porque se queimar, você perde seu chocolate. E chocolate não tá barato, né gente? 30 segundos aqui, gente. Se passaram, ele tá começando a derreter. Então vamos continuar aqui, né? Colocar mais 30 segundos aqui. E... Agora a gente vai mexer, gente, até terminar de desmanchar esses gruminhos que tem, tá? Derreter totalmente aqui o chocolate. Agora eu vou colocar um pouco de creme de leite. Eu não medi, gente, mas é aproximadamente uma colher de creme de leite. Gente, a ideia é fazer quase que um ganache, tá? Porque como o chocolate, ele não é o leite, ele é um chocolate fracionado. Se você não fizer isso, ele vai endurecer quando ele congelar. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar 4 copos americanos de leite. Vou colocar 2 colheres de toddy, porque o meu gelinho vai ser de chocolate. Agora eu venho com essa misturinha que eu fiz e coloco dentro do meu leite, gente. Deixa um pouquinho, porque esse pouquinho você vai colocar dentro do saquinho. Agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar você coloca a gosto. Porque tem gente que gosta de muito doce, tem gente que não gosta de muito doce. Eu, como eu não gosto de muito doce, eu coloquei 5 colheres de açúcar. Agora é só bater. E aqui vai uma dica muito valiosa pra você deixar o seu gelinho super cremoso. Você põe meio copo americano de água. A gente vai fazer, gente, aqui uma liga neutra, tá bom, gente? E não precisa se preocupar, porque o seu gelinho não vai ficar com gosto de maisena, tá, gente? Você coloca 2 colheres de maisena. Essa quantidade que eu tô fazendo, gente, é pra essa quantidade de ingredientes que eu coloquei, tá? No liquidificador. Se você fizer uma quantidade de gelinho maior, você tem que fazer mais liga neutra. Cozinha ela até ela ficar bem transparente. Aí você vai esperar a sua liga neutra esfriar. Depois você vai dar uma batidinha a mais. Bate bem pra não ficar nem um pouquinho, nem um resíduo de liga neutra, tá, gente? Pra quando o seu gelinho congelar, não ficar resíduo, né? Até ficar bem macio. Agora vamos pra montagem do nosso gelinho. Nós vamos precisar de saquinho pra gelinho, gente. Eu tô utilizando esse aqui. Ele não é nem muito largo, nem muito estreito. Também não é muito curtinho. É um tamanho bom, gente. Principalmente se você for vender, tá? Você também vai precisar da ajuda de um funil pra você poder tá colocando, gente, o seu líquido dentro do saquinho. Aí você, com uma colher, você vai pegar um pouquinho daquela mistura que a gente deixou reservada. Vamos colocar dentro do funil e jogar o nosso líquido dentro. Quando você jogar o líquido, já vai descer a misturinha. Aí você vai pegar, deixar um espacinho pra poder você tá amarrando bem o seu gelinho. Dá uma giradinha, gente, pra poder ficar bem presinho e bem durinho, tá bom? Aí você vai dar um nozinho, dá um nozinho bem apertado e puxa pra baixo pra ele ficar bem preso, gente. E fica assim. Ele fica meio molinho, mas é normal. E olha como fica bonitinho com essa pintinha do chocolate, né, gente? Sem contar que vende bem mais rápido, né? Porque fica um visual bem bonito. Fica até com cara de chocolate gourmet, né, gente? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver, gente, que eu vou tá respondendo, tá? E eu já terminei, ficou assim. Olha que graça que ficou, gente. Muito fácil de fazer, gente. Gasta muito pouco. Você viu aí os ingredientes. O que é mais carinho aí é a barra do chocolate. Mas essa barra você vai usar muitas vezes e vai sair no lucro aí, tá, gente? Agora eu vou colocar o meu gelinho aqui no frizz, gente. Olha só, eu já tinha feito de coco, tá? E já tinha feito uns de banana também. Já vou colocar aqui. Olha, eles ficam assim, mas depois, quando eles endurecer, eles ficam normal, tá, gente? Olha só os detalhezinhos. Pessoal, olha isso. O gelinho já ficou durinho, gente. Olha que bonitinho que ficou. Ficou durinho e, ao mesmo tempo, ficou bem macio, gente. Muito bom mesmo, tá? Eu já experimentei um. Ficou maravilhoso. Façam aí na casa de vocês, gente. Um gelinho desse aqui dá pra vender. Aqui em São Paulo dá pra vender até R$2,50, tá? Mas, porque ele é um gelinho mais simples. Ele não é um gourmet. Se ele fosse um gourmet, daria pra vender por R$3,50. R$4,00, dependendo do lugar. Mas, como ele é um gelinho mais simples, dá pra vender até R$2,50, tá, gente? Depende de cada região. Então, gente, é isso. Agora eu vou comer o meu gelinho, tá? Que ficou muito maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, gente. Aí, quando eu postar, eu vou estar postando bastante dicas e receitas legais aqui pra vocês. E fácil de fazer, tá bom, gente? Muito obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!